Cuida galerinha do meu canal, mais um vídeo, meus amigos, todos os meus inscritos aí, primeiramente estou agradecendo a todos os inscritos, galera, quem estão me ajudando aí, assistindo os vídeos, divulgando, aí ó, estou aqui com o sistema dos tetramonges, aqui galera, vou atualizar nesse vídeo, vou estar atualizando o vídeo para vocês, o que é que eu tenho aqui, estou com 18 tetramonges aqui para tentar tirar a reprodução, eu não vi nenhum vídeo na internet ensinando como era a reprodução, mas peguei mais ou menos a base, aqui ó, a parte do filtro, o filtro joga para cá, né, daqui para o sistema, está um pouco sujo, mas já dá uma limpeza, aí aqui galera, eu usei o que, usei a própria separação da geladeira, para fazer um berçário, o berçário é o que, está ovado aqui, tiro daqui e boto para cá, com dois, três machinhos, e aqui galera, a raiz dessa planta aqui ó, do aguapé, serve ponto de desolva para eles, está aqui separado, a mesma água, não precisa fazer climatização quando tiram daqui para cá, pegou e jogou, mesma água, aqui vai ficar o filhote, quando eu ver que já tem mais ou menos algum filhote, vou estar atualizando para vocês, fazendo vídeo, mas aqui ó, melhor de que isso aqui não existe, cobertazinha aqui ó, o jeito que eu estou falando para vocês aqui ó, berçário, onde eles ficam tudo, onde é a parte da alimentação, berçário, eu vou alimentar os filhotes, e aqui a parte de filtro, filtro traz, sobe aqui, desce aqui, cai aqui, sistema de circulação, maior sistema de circulação galera, aqui ó, aonde vai ter as ovos ali, vai ficar mais isolada, a água vai ficar mais parada, mas a água vai ficar sempre aí filtrando, sempre cristalina, se ajudou vocês aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um joinha, muito obrigado a todos aí, que são inscritos no meu canal, quem não for inscrito galera, se puder se inscreve, dá uma forcinha aí, fortalece, aqui é uma geladeira, 100%, berçário aqui 100% da, os tetra monja né, aí aqui se vocês quiserem alguma atualização da estilápia ó, estilápia, top de linha estilápia ó, essa estilápia aí, olha a outra, aqui galera, fiz o sistema de filtro, perlon, filtrando também, aqui 100% ó, perlon também, 6 camadas dessa, dessa tela aqui, que o meu compadre Levi me deu, ficou show de bola aqui ó, filtro aqui, decantador, onde fica a sujeira mais grossa lá embaixo, sistema de decantação, e aqui ó, outra estilápia, até uma ali galera ó, vocês que estão vendo ó, uma Sam Peter, tá só, solitário ó, só que ela tá formando casal com outras galera, tá batendo em todas ó, só fica nesse localzinho aí, só rodeando ó, não sai daí ó, sistema de reprodução delas, e é isso aí ó, atualizando aqui pra vocês a ração, molha um pouco, que é pra não ficar totalmente seca, não sei se estou fazendo certo, mas tá dando certo aqui ó, caso precise, faço atualização mais pra vocês aí, mas aqui eu já tô finalizando aqui, o esquema que eu fiz aqui, muito obrigado a todos, tchau e obrigado.